Fala galera, eu sou o Alan Correa Eu sou o Marcel Lobos E essa semana a gente tá com a presença da Bia A Bia do Jornal Aí ó A gente vai conversar sobre o novo filme de terror Que tá dando medo em todo mundo Mexendo com o estômago da galera Vai falar também do mega hit sertanejo Que tá bombando aí no Spotify E a questão Das novidades de filmes e games Vem comigo E a gente vai começar abrindo o programa Falando de representatividade O Lonzinho ganhou mais um personagem LGBTQI+, mas ele não é o primeiro? Não, ele é o primeiro personagem LGBTQI+, negro E assim, um que vem com Bem fincado na história mesmo A gente tinha o Varus, que também é um personagem LGBTQI+, só que o Varus Ele tinha uma história E aí depois mudaram a história Pra ele ser LGBTQI+, E aí a gente tem outros personagens também Como a Leona, a Diana O DF, o Graves E o Caçante é o primeiro negro LGBTQI+, que tem no jogo E na historinha dele, já de divulgação Já colocaram ele falando do amor dele Que era um cara E aí eles acabaram se separando Então já desde a história inicial dele Ele já é dessa comunidade Não esquece, hein? Curte o vídeo, se inscreve no canal E dá um amém E a parte triste desse personagem novo É que o LOL, como é uma empresa mundial Tem muitos países Que até hoje ainda não é aceito Ter um personagem gay Ou coisa do tipo, né? Aí essa semana eu vi uma gamer Que na verdade é uma gamer trans E ela foi chamada, eu não lembro que país Mas acho que é um da Arábia e tal Pra ser patrocinada lá E os caras não se tocaram lá Que ela é trans Aí ela falou assim Ah, desculpem Eu vou ter que educadamente declinar Porque eu sou trans Vou morrer aí Lá tem empresa de morte Nossa, eu não sabia não Mas o caçante, ele sofre disso também Até que em alguns países Nesse vídeo de apresentação Divulgação dele Tem o vídeo? Tem, eu vou colocar um pedacinho do vídeo Falam que ele tem um amigo Não fala que Porque no vídeo ele deixa bem claro Ah, meu amor Não sei o que E aí pra esses países Só tá como se fosse amigo lá Juntos, o caçador e o seu amor O arqueiro Defendiam o seu lar Dos monstros que o ameaçavam Com seus entofos em mãos E o seu amor ao lado O caçador se sentia invencível Mas por vezes Por muitas vezes O arqueiro pedia ao caçador Que equilibrasse sua habilidade Com estratégia Infelizmente o jovem caçador Não conseguia perceber Que o orgulho Era o maior dos monstros Então O arqueiro partiu Para outras aventuras Mas deixou para trás Um último presente O caçador finalmente enxergou O seu monstro A própria alcance Então, você gosta de sertanejo, né Bia? Eu gosto de sertanejo Qual que é o seu artista favorito aí? Banda? Sei lá o quê? É banda? É duplo? É o quê? Eu gosto muito do Gustavo Lima E o Chico Santa Cruz, você conhece? Quem? Chico Santa Cruz É do Detonautas É do Detonautas Ele esteve lá no Caratapa Que é um podcast muito legal também E reclamou muito Sobre esse jabá que tem aí Nessa questão do sertanejo universitário Porque assim, os caras Eles meio que fortalecem só eles E acaba não dando espaço Para os outros tipos de música Você gosta do que mais ali do sertanejo? Eu gosto mais do rock'n'roll Só que eu sou professora de dança Então eu gosto muito Eu exploro bastante as músicas que são dançantes Assim, mais modinha Vai ter o vídeo aí da Bia dançando No meio desse negócio aí Tenho certeza que ele vai me mandar um vídeo muito tosco E uma das reclamações do Chico Santa Cruz Que é do Detonautas, para quem não sabe Aquela música melosa Não sei Mas é que a reclamação dele É que antigamente sempre existia o jabá Nas gravadoras e tudo mais E era assim, um valor igual para todo mundo Só que com a entrada do sertanejo universitário O pessoal do agronegócio financiando Esse valor subiu muito Ah, é o agro Agro é pop E aí eles não tem como competir, né Porque dá um valor muito alto E aí ele estava reclamando que isso Fica um pouco desleal, né Que às vezes ele quer fazer um jabazio na rádio E não está podendo Porque o pessoal do sertanejo está dominando tudo A solução é fácil Ganha mais dinheiro Ou ele começa a cantar sertanejo Que músico Detonautas tem? Eu não lembro, velho Ana, Juliana, Juliana Tem várias, mas eu também não consigo lembrar Eu sei que é umas melosas É meio emo Assim, se eu escutar a música Eu vou saber que música é Eu só não consigo referenciar a música à banda Olha os certos Mas é que nem sertanejo Eu não consigo referenciar uma música que toca sertanejo com a banda em si Não, mas aí no sertanejo você não consegue porque a música não é deles Ah, mas tem muito Robin também é um compositor de vezes Não, de verdade nunca 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 Certeza? Absoluta Não tem essa fábrica também? Ah, acho que só o sertanejo raiz mesmo, né, Maldão? É, porque assim Por que você não consegue relacionar um ao outro? Porque eles pegam de compositores diferentes Então nunca segue o mesmo estilo Então, por exemplo, você tem uma banda lá que sempre fala de, sei lá, de bebê E uma que tem Raimundo Raimundo sempre fala da vida do adolescente e tal, pá Né? O Iron, por exemplo, tem toda aquela pegada Iron E por que? É o mesmo cara que cria, né, uma banda Tem toda aquela vibe Tem todo aquele conceito, né? Isso Aí segue a conceitual Vai seguindo o conceito, exatamente Agora quando você pega de compositores diferentes São vibes diferentes, né? Ah, mas que nem o Luan Santana Eu consigo ver que as músicas são Assim, ele também pega compositores Mas o estilo que ele dá pra música É o que você quer dele, Luan Santana, né? Precisa ficar até o cabelinho aí, ó Que eu vou Só que eu acho que assim Hoje em dia Qualquer um pode compor, né? Então, às vezes vale a pena É mais barato comprar até Do que parar o tempo que o artista tem pra fazer a música Porque acaba ganhando, sei lá, né? Às vezes é mais comercial Dá pra ganhar um ponto de vista diferente A gente, um outro público Mas aí não deixa de virar Deixa de ser música pra virar produção? Mas eu acho que é assim que o Que a banda toca mesmo, né? Mas se as pessoas estão gostando Estão dançando Tá vendendo pra caramba Não dá certo? Não Porque música não tem que ser Música não tem que ser um negócio que as pessoas gostam Não Mas aí ele tá Independente de fazer pensar Música tem que ser quase uma coisa Não, mas aí ele tá Quem tá afim de conceito? Ninguém Todo mundo quer dinheiro Às vezes a gente quer só dançar também Né? Vocês são dois porcos vendidos Às vezes eu vou com a Alessandra Ficando acertando a energia A gente dança E também aproveito o rock É de boa Eu não ligo não Quanto mais música melhor Tá bom pra mim Você manda no Nubank, né? Não tenho medo de responder um sim E Bitcoin? Não, Bitcoin é uma... É um nicho muito perigoso pra mim A Nubank vai lançar o Nucoin Nucoin? Nucoin O que é o Nucoin? Meu Deus, que nome estranho É Fica pena, né? Bitcoin nada mais é que uma criptomoeda O que é uma criptomoeda? Uma moeda que não existe, mas existe Isso Melhor definição Como eu compro, como eu vendo e como eu precifico Eu sei que dá pra comprar, eu sei que dá pra vender Mas não dá pra comprar pão Só se a padaria aceitar Bitcoin Tá, então Mas agora, pronto, a gente vai estender um pouco mais Tem corretora que tá transformando já em tempo real Mas esse é um dos problemas Nunca foi o objetivo do Bitcoin Se transformar numa moeda recorrente Era pra ser de grandes valores Tanto que, pra compra e venda assim Foi criado o Bitcoin Cash Né? Que não foi pra frente Ou seja, eu consigo comprar uma casa em Bitcoin Você compra qualquer coisa É isso que eu ia chegar Então, criando As corretoras estão criando um sistema Onde você Fazer seu transferência em tempo real Hoje, por exemplo, você não compra qualquer coisa Em dólar, em tempo real Mas você vai pagar em reais A própria corretora, no caso do seu banco Faz essa conversão naquele minuto Põe as taxas dela E como é que fica essa parte de rastreabilidade da moeda? Você consegue medir quanto foi feito E o que foi feito Mas você não consegue medir da onde veio e pra onde foi Entendeu? Então, um bloco Que é o blockchain Ele valida aquela operação Entendeu? Então não tem como você falsificar uma transmissão Não tem como você fazer Que nem o pessoal faz no Pix E aí Ah, o código é tal E manda E não é E faz todo aquele rolo Não tem como Ou aquela clássica Das antigas Que vai na boca do caixa Caralho, entregou a idade Agora, hein, Fiona? Vai na boca do caixa Só coloca lá O engolopinho Ah, eu já sofri muito com isso Tinha Tive uma situação Com um funcionário Que ele foi na boca do caixa Colocou o envelopinho Só faltou O mexeio Só faltou dinheiro Agora só um comentário Que eu acho que é burro Mas acho que não é também A mineração de Bitcoin é isso, né? É você trabalhar pra validar As transações Exatamente isso E aí você recebe Um tantinho Exatamente isso Tanto que hoje em dia O pessoal tá fazendo Um desconto de placa E eu descobri que os descontos de placa Eles chegam até com um pozinho De mineração, né? Já Você compra umas placas De uns sites aí AliExpress Que é aquela placa Que trabalhou bastante minerando E ela chega, ó Um ano de vida É, então Os caras vendem como se fizeram, né? É, isso é uma Uma floreada Uma reformadinha nela E tudo mais É que depende, né? Você pode pegar uma placa Que vai durar muito tempo E você pode pegar uma Que já vai estar bichada Eu tava acompanhando O rapaz falou que pegou uma Que ele chegou sem aventurinha Ele só fez um esquema lá E tava funcionando Há dois anos Ah, funciona Era uma de 15 mil Ele pagou dois É, funciona Se você quer economizar Compensa Assim, ah É que hoje em dia Agora, agora As placas tão baixando O preço de novo, né? Assim, não tá igual Era antigamente, né? Mas já tem muita placa Que de vez que tá Doze mil Já tá saindo por dois Três mil Então Mas voltando Não, preciso muito fazer uma pergunta É, com relação a placa Quando vocês falam Ah, porque a placa E como O que que é que se trata? Eu vou ali Encontro uma placa É uma placa de carro? Não, não é uma placa de carro É uma placa do computador Eu também não sei Quem manja É, olha aí Explica aí O pessoal geralmente Minera Com placa de vídeo E aí Porque a placa de vídeo Fazia melhor Essa operação Em questão de Custo-benefício, né? A energia que ela gasta Pelo processamento Que ela vai fazer Pra fazer as validações Então geralmente O pessoal montava Umas hub de mineração Que é Então na verdade É ida e volta É um tráfego de dados É isso? É Pra você minerar Bitcoin Nada mais é do que Imagina que você fez Um Pix pro alo Aí o banco vai lá E confirma Que esse Pix existiu A mineração de Bitcoin É isso Mas às vezes Se o banco Tá confirmando Pode ser qualquer pessoa Que tá usando O seu computador Pra fazer essa validação Dessa transação Isso é minerar Bitcoin Você tem um computador Que fica lá validando Só que se eu pegar O meu computador de casa E colocar pra fazer Mineração Eu vou gastar Mais de energia Do que eu vou Estar recebendo Bitcoin Então o pessoal O que ele faz? Eles fazem uma hub Eles fazem uns computadores Bonitinhos Cheios de placa de vídeo Só placa de vídeo É só placa de vídeo Praticamente E aí o custo Que eles tem Com energia É inferior Ao que eles estão Ganhando com Bitcoin E aí É isso que é o Por isso que as placas de vídeo Ficaram tão caras Porque todo mundo Tava comprando E não tinha mais no mercado E aí o preço subiu E aí agora As placas de vídeo Estão dando uma Diminuída Porque não tá sendo Mais tão vantajoso Ficar minerando Tá tendo diversos Países que também Tão colocando sanções Então tá meio assim Aí tá baixando o preço De novo Mas é a placa de vídeo Fica a dica aí O que é essa placa Que eles tanto estão falando É a placa de vídeo O Nucoin O que é? Ele é como se fosse O Bitcoin A criptomoeda Do Nubank Então você vai poder Comprar e vender Usando Nucoin Já comprou Nucon? É muito ruim esse nome É muito ruim Eu gosto Dá pra fazer muita piada É isso É meio do seno Não é? Mas você tem essa? É É o nome que vai pegar É então Porque dá pra fazer Muita piada Com esse nome Mas é estranho Ficar falando Ei, você já Tô no coin Hoje? Como tava a carteira No cu É um nome Meio ruim, né? Só que assim Nesse primeiro momento Não vai ser bem assim Nesse primeiro momento Vai ser uma Moedinha que você acumula De usar o próprio Nubank E depois você vai Poder usar essa moedinha Como se fosse um cashback Bem de receber cashback Você vai receber Nucoin Mas A ideia a longo Ou longuíssimo prazo É que vire uma criptomoeda De verdade Que possa ser vendida Na Binance E qualquer outra Dessa pegada É, às vezes Estão fazendo desse jeito Agora pra agregar Mais valor também E testar, né? Deixar mais fechadinho Mas agora que vai sair A criptomoeda definitiva Não vamos mais usar Nem Bitcoin mais, né? Vocês viram que vai sair O real digital? Nossa, melhor A criptomoeda É, rapaz Já criaram as primeiras Unidades do real digital Essa daí, ó Estourou na norte Já tá 5 pra 1 no dólar Imagina a papel de chocolate Não é, meu irmão? E a graça é que ele tem lastro, né? Mas vocês sabem como é que funciona O papel, a moeda? Eu não faço a menor ideia Eu sei que vai lá Imprime e a gente gasta, né? Eu queria até colocar E aí, ia ser muito legal Se pudesse fazer em casa, né? Não pode Até pode, fi Só ler o homem que copiava O filme é bom, né? Bom pra cacete Eu gosto Eu adoro aquele ator Eu sei o seu nome dele, velho Eu fiz... Lázaro Ramos É, eu lembro dele O nome dele pra mim é Foguinho Mas da novela, velho Não existe Lázaro Ramos Eu adoro ele Muito bom Então, ele ensinou lá no filme Como é que faz Bom, o papel, a moeda Basicamente funciona assim Ele representa Quanto de ouro Quanto de riquezas o país tem Então, por exemplo Ao invés de você carregar lá no seu bolso Uma barra de ouro Assim, ó Imagina Você carrega Imagina Eu quero Dez quintos Da sua barra de ouro Como é que você vai fazer? Você pega uma lixa Tá aí Esse três grãozinhos aqui é meu Não dá, né? Então, o papel Representa um pedacinho Daquele ouro Tanto que Existe o famoso Fort Knox Manja um desse daí? Não Não? Tem aula de história Porra, nos Estados Unidos Que a grande teoria Da conspiração mundial É essa, né? Porque, assim O último presidente Que fez uma auditoria Faz, ó Muitos anos Então, dizem que Todo aquele ouro Já foi gasto Entendeu? E o Fort Knox É que nem aqui Assim, ó Vazio Só tem o prédio Entendeu? Então Se existisse uma Uma auditoria Hoje em dia O dólar passaria Do valor que ele tá hoje Pra zero Ah E o nome Porque não tem segurança Na operação, né? Isso A segurança na operação Vem do lastro E esse é justamente o lastro Entendeu? E essa é a questão do Bitcoin Que o pessoal mais Purista Mais tradicional Diz assim Ah, eu não vou comprar Bitcoin Porque não tem lastro Né? Porque Porque o que representa o Bitcoin? Quanto de ouro Não, mas quanto de ouro Representa? Não tem Não me contém Como que você coloca? Só que aí é uma questão Que pra geração antiga É muito difícil de compreender Por quê? Porque o cara vai falar assim Pô, mas isso aí não vale nada Dinheiro digital Né? Só que tudo é compra e venda E o Bitcoin é limitado Essa questão de minerar E tudo mais Não é só da validação, né? É de você criar novos blocos De Bitcoin Então vai chegar uma hora Que vai ser Vai acabar Então a tendência Do valor do Bitcoin É só subir Entendeu? Porque esses códigos São limitados Entendi É, rapaz Se quiser um cursinho aí De economia Segue o link embaixo Ou no Hotmart Como fazer as pessoas Acreditarem em você Mesmo que você não sabe nada Como ganhar dinheiro Vendendo cursos Venda cursos Falando em pirâmide Falando em crime Vai ser o filme novo do Coringa É isso que você me contou? Então É que No White Vai sair realmente o filme A minha curte Coringa Só que a notícia É que vai começar As gravações do filme Agora E aí vai ser a parte 2 Desse último filme Do Coringa A do Hahahaha É todos são Ele ri? Não A tatuagem Não, não Esse daí não É isso mais legal Não, pelo amor de Deus Pô, estou vendo Do Coringa que eu gosto Esse é o do Leto Não é o que você está falando? É Que ele tem aquele Dente É, é É, é É gangsta Como é mandrake Não O que vai sair É do Joaquim Fênix Foi o último Que saiu Porque ele é meio palhaçam que tem a cena dele lá no programa de TV, que ele puxa o 38 lá, é esse que vai sair, vai sair o segundo filme dele, que foi um grande sucesso, e aí o segundo filme vai ser Coringa com a Alequina, que vai fazer a Alequina é a Lady Gaga, eita, vai ficar legal, a Alequina acho que é um dos melhores personagens, e estão falando que vai ser meio musical o filme, a Lady Gaga, ela vai cantar, ainda bem, pegou a pessoa que sabe cantar, não, é cantora, se fosse pra dançar, podia ser eu, podia, pronto, qual é o seu Coringa favorito? Eu acho que o último, aí a notícia é essa, vai ser um musical, dizem que vai ser um musical, não posso confirmar que nem eu sei que vai ser um musical mesmo, e aí vai começar as gerações, então pra quem é fã, talvez ano que vem, ou no próximo ainda, que o filme realmente vai lançar ainda, vai ser bem legal, é, eu gostei bastante, eu assisti com o Alessandro, esse primeiro, é, porque ele se gostou, né, que o Coringa que eu mais gostei, pelo jeito, o que você mais gostou, o pior, o Coringa, é o que ninguém gostou, puxa, pô, pelo menos ele consegue, às vezes eu fico muito preocupada dele gostar de mim, não saindo muito desse mundo de série, né, vai sair uma nova série no Netflix, dos criadores de Dark, Não assisti Dark, não assisti Dark, Dark é muito bom, Dark, se eu não me engano, é uma série alemã, que fez muito sucesso, e ela conta a série de viagem no tempo, e sobre esse ciclo da viagem no tempo, assim, o cara viaja pro futuro, aí ele encontra outra pessoa que também foi pro futuro, e aí eles estão mudando o futuro, pra esse futuro afetar o passado, e aí a série se passa mais ou menos em três tempos, né, o passado, o presente e o futuro, E é uma confusão do caramba, porque você vê o personagem no presente, e aí lá no passado tem uma criancinha, aí você fala, Ah, aquela criancinha é aquele cara, só que aí tem outro personagem que era no presente, que ficou preso no passado, e aí hoje em dia ele é o outro velho no presente, e aí fica uma confusão, e aí você vai ver no futuro, é todo mundo idoso já, você não sabe quem é quem, aí durante a série vai contando quem é, é uma confusão. E é a série legal. É muito boa, é muito boa. Parece eu assistindo na série do Game of Thrones, né, porque eu achei que ela fosse alguém, não é, não é... Eu ainda não assisti tudo, né, então eu vou pegar um spoiler aqui. Vou pegar pra assistir. Porque aqui eu achei que fosse a mulher do Stark lá, não é ela. Eita, não é isso. Tá, eu não sei quem é ninguém, não vi ainda. Mas o Dark tem muito disso, você acha que um personagem é tal coisa, só que aí você descobre que ele é um outro personagem que você nunca ia falar que é, e aí é legal, porque aí brinca com esse passado, presente e futuro, e tudo pra tentar arranjar um probleminha no final, e eu não vou contar porque é spoiler. E aí essa nova série vai sair na Netflix, que se chama 1899, que o trailer tá muito legal, mas o trailer mostra que vai ser alguma coisa bem viajada, e parece que vai ser no alto mar. Pelo que deu, ele tem até agora, tem um navio, e eles acham outro navio que tá perdido, e aí não sei o que vai ter, porque não dá pra saber nada pelo trailer, mas a série, ela vai ser já agora, dia 17 de novembro. Ah, tá indo, né? Então, já tá aí. Então, quem gostou de Dark, vai assistir 1899 no Netflix, dia 17 de novembro. Você falou um negócio aí muito legal, é alemã essa... O Dark é, né? E da Netflix. É. A Netflix tá fazendo um negócio assim, que eu acho legal. Antigamente, só tinha filme americano, e filme nacional de comédia. E com a chegada da Netflix, eu vejo que o pessoal tá se abrindo mais. Os filmes estão ficando globalizados. Era tudo americano. Tudo padrão americano. E agora não, agora o pessoal tá aceitando essa palavra. Isso, tá aceitando. Culturas diferentes, onde eu consigo assistir um seriado, que é coreano. É, eu ia falar. Entendeu? Coreano, com a cultura coreana. Porque antes o pessoal assistia um filme coreano, mas com a cultura americana. Entendeu? Aí apareceu um coreano bombado lá, tipo Rambo. Não tem nada a ver, velho. É, e fora que os seriados americanos eram sempre a mesma coisa, né? Você tinha o cara noirão, que era o principal, ou geralmente um chinês era o vilão, ou um japonês. E aí ficava sempre marcando essa mesma coisa. Tem, como que é aquele que é 1, 2, 3, bonequinha lá? Ah, Skid Game. Ai, round 6? Round 8? Não sei. Acho que é round 6. Que é coreano, né? É, coreano. Coreano. O próprio... Aquele do... Que usa... Ah, La Casa de Papel. La Casa de Papel, que é aqui da América Latina. Não, acho que é da Espanha. Espanhol. Espanhol. Então, o pessoal consegue aceitar. É bem diferente. Até a gravação é diferente. Eu tenho a mãe de um amigo meu, que com essas séries coreanas, ela ficou viciada em séries coreanas no Netflix. Ela só assiste coisa coreana hoje em dia. É, de tanto que ela gostou desse conteúdo. E é uma pessoa, assim, de mais idade, que você vê que só assistia coisa americana antes, que era a única coisa que eu assistia pra assistir. Foi só mostrar outra coisa nova. Ela tá até tentando aprender coreano. É interessante. É, não é fácil. Aí ela assiste o quê? Ela assiste na linguagem nativa? Ela assiste... Não. Ela assiste legendado, que não entende ainda, né? Tá treinando aos pouquinhos. Mas ela assiste na linguagem coreana? Isso. Ela deixa em coreano. Não, aí... Eu gosto de assistir assim também. Vamos por si. É uma série coreana, eu gosto de assistir com a pessoa falando coreano e a legenda em português. Eu não gosto de pegar dublado nem nada. Eu gosto da linguagem original da pessoa. Eu amo assistir coisa dublada, porque eu fico tentando identificar a voz de quem que é. Ah, essa voz é do Goku. E o pior que nunca é da pessoa, é sempre do personagem. Hoje, inclusive, eu descobri que a voz da Lisa... Da Lisa... A... Nossa, eu esqueci. A Lisa Simpson é a mesma voz da Bella da saga... Da saga Cripposco em um dos filmes. Ô, louco, essa eu não sabia, né? Eu acho que é a mesma... Eu acho. Hoje eu tava ouvindo, eu falei, eu não sei o que é. Eu acho que é. A gente vê como que é foda ser ator, né? Você pode dublar um personagem incrível, inteligente, música e tudo mais, depois a gente dubla a Bella. Ah, eu não sei o que eu acho, vai! Foi um personagem bem sucedido também. Não é muito difícil dublar a Bella, né? Ela triste, estou triste. Ela feliz, estou muito feliz. Ela apaixonada, eu te amo, Eduardo Cunha. É sempre a mesma coisa. Mas é, eu tava assistindo com a Alessandra, aí eu ficava zoando os filmes... Ai, esquece, no flash. Não, fala com o que é que é criança. Não, eu ficava zoando os personagens. Toda hora eu ficava assim. Oi, Bella. Porque no primeiro filme, você tem noção de como horrível é? O cara, eu só percebi isso, eu só percebi isso, eu só percebi isso, eu só percebi o que é 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 o que é. Ele fica indo na janela da mina, ele viu a menina na escola, aí ele resolve ir na janela da casa dela, vê ela dormir. É muito psicopata isso. Psicopata nível master, master, master. E ela descobre... Ah, não, é, porque o cara não dorme, tá tudo bem. Aí vem o maníaco do parque que tem sonho na tua janela. É, tipo isso, é tipo isso. E aí ela descobre e ela fica, ai, você vem aqui. Aí do nada, a outra cena tá ela assim, aí faz um ventinho no cabelo dela, o cara entrou no quarto dela. Cada vez é pior, é muito psicopata. A invasão é maior. É, aí eu comecei a falar assim, olha, você tá vendo como é estranho esse filme? Falando em filme que faz ouvir, tá? Tem um novo filme de terror, chamado Ter-Fi 2. Ter-Fi? É, se eu estiver pronunciando errado, desculpa, gente, mas é o que deu pra fazer. Eu fiz uma pergunta, é Ter-Fi? Não sei. Não, é Ter-Fi 2 o nome do filme. É. E dizem que as pessoas estão indo assistir e estão vomitando na sala, passando mal, de tão gore que é o filme. Ah, não é porque fica piscando? Não, não, é porque o filme é bem gore mesmo, é bem terrorzão. É que esse terror é um trash. Ah, eu duvido que ganhe de The Serbian Film. Eu nunca assisti. Não? The Serbian Film era um filme que ia ser patrocinado pela Caixa, no Brasil, inclusive. E é muito, muito, tipo, muito trash. Muito trash. Passa do nível que eu gosto, pra você ter uma ideia. É tipo Sintofar e Humana? Não, Sintofar e Humana é da hora pra caralho, mano. Nossa, gente, foi de terror. Não, e esse Ter-Fi 2, ele foi um filme que foi produzido com financiamento coletivo, eles fizeram um crowdfund lá, aí arrecadou dinheiro, fizeram o filme, tá sendo um puta sucesso, a crítica tá só elogiando o filme, só que, se a crítica gostou, eu já não vou gostar. Algumas salas de cinema, eles estão dando saquinho de vômito, antes de você entrar na sessão. Que é pra caso você tenha vontade de chamar o... a gente receber óculos 3D, você reserva o saquinho. Eu vou usar aqui pra vomitar. Mas isso vai ser 3D, você vai sentir um calorzinho na nuca. Aí é 4D, né? Aí já tá... Sensorial. Tá tudo, mas pode... Amor, você vai, você não consegue como é que é. Sabe aquelas coisas que eu me chamo de sanguidinho? Vai estar atrás de você. Ai, não vai. Não tem data e nem projeção de que o filme vai passar nos cinemas aqui do Brasil. Como é um projeto, assim, foi um filme completivo, tá sendo mais só lá nos Estados Unidos, às vezes, com sucesso, ele pode vir pra cá. E ia ser legal, imagina. Você ganha dois saquinhos, da pipoca e do vômito. Só não pode confundir. Ou tá no tempero a mais da pipoca. Tem gente que gosta de consagrar. E o saquinho também, por favor. Esse filme, assim, não é tão, tão recente, né? Ele ensineu já no dia 6 de outubro, só que agora que tá dando mais esse bafafá todo dele, que o pessoal realmente gostou, começou a compartilhar nas redes sociais, sendo que o filme é muito bom. Tem gente fazendo fila pra ir lá conseguir assistir. Então, espero que venha pro Brasil ou não. Porque se vier pro Brasil, vão me convencer a ir assistir. É, é pior. E eu não gosto muito de assistir filme de terror. Ih, caralho, tem medo? Tenho. Ah, não, Marcelo. Não, eu tenho, mas eu assisto. Só que eu não gosto. Eu tenho problema com filme de suspense. Imagina filme de terror, gente? Não. Mas você vê que eu tenho... Você sabe que não existe um filme de terror, né? Isso aí, inclusive, filme de suspense. É filme... Os de terror hoje em dia é só que é jump scare, né? Só que as... Tá... Oh, nossa, meu Deus. Que suspense. Você dá uma... É, então. É filme de suspense. O último filme de terror mesmo foi Trox. Muito bonitinho esse burro, repete. Buu. Eu... Eu tinha muito medo de Bruxa de Blair. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti a minha prima pegou... A gente alugou o filme, alguma coisa assim. Eu era muito novinho, eu assisti aquilo e eu nunca mais quis assistir filme de terror na minha vida que... Eu nunca conseguia assistir Bruxa de Blair. Nossa, eu tinha muito medo daquele filme. Muito medo. Não assisti? Não. Então, essa semana eu trouxe pra provar Cajuína Nordestina. Vocês já tomaram isso aí? Não. Vocês estão viajados? Cajuína Nordestina. Você acredita? Eu nunca fui pro Nordeste. Uma vergonha falar isso. Sempre quis ir pra lá conhecer lá. Eu nunca fui. Eu recomendo, principalmente Pernambuco. Isso aqui é sucesso pra caramba no Nordeste. Pra conseguir aqui foi uma... uma batalha. Não, o cheiro é bom pra caramba. É bom o cheiro, né? É muito bom. Hum, é bom. Não, esse aqui é muito bom. É bom. É muito bom, muito bom. Mas isso é suco... É suco de caju clarificado. É isso. Ingrediente. Suco de caju clarificado. É um ingrediente só. É. Suco de caju. Não tem nada. Então, 100%... Ah, minha açúcar é que é fruta, né? É, deve ser frutaína, do próprio caju. 100% de suco de caju. Tá na embalagem. Não sei quem é que faz, mas tem várias empresas que faz cajuína nordestina, se quer. Tem várias... Eu vi que tem várias empresas que faz e lá, lá pra cima, é muito, muito, muito sucesso isso aqui. Nunca tinha ouvido falar e gostei. É melhor que muito refrigerante. Melhor que muito suco de caixinha, inclusive. Não. É melhor que qualquer suco de caixinha. Qualquer. Eu não gostei. Não? Não! Então é com essa incrível decepção e a gente fica por aqui. Valeu? Valeu? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto